Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ariana, consultora Ouro da Natura, e venho para mais um vídeo de abertura de caixa. Este é do ciclo 20. Como eu venho falando, né, sempre nos vídeos anteriores, eu costumo, quando o ciclo é longo, eu acabo fazendo dois pedidos. Este pedido é um pedido de 111 pontos, é uma equivalente a uns 500 a 600 reais aí de valor de custo do meu material, né, ele praticamente, ele é exclusivo de pedidos de clientes. Ciclo 20, para quem não sabe, né, a Natura é dividida em dois momentos. O primeiro momento, né, é o do ciclo 1 ao ciclo 11, ele geralmente acontece entre janeiro, meados de junho, julho, e o segundo momento, né, coincide com o final do ano. Ciclo 20 vai até o ciclo 21, então, para nós, na nossa região, tem só mais uma oportunidade de ciclo para os produtos de Natal. Como eu sempre falo para o pessoal, não só aqui do canal, como também do, quem me segue no Instagram, eu falo que compra planejada, ela é econômica. Por quê? A Natura, ela, quando ela começa lá no ciclo 17, 18, lançar os seus produtos de Natal, tem um valor, né, uma precificação, e ela vai aumentando com o decorrer dos ciclos. Então, tomar muito cuidado quando vocês forem fazer divulgação do kit de vocês, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, mas você divulgou o kit a R$109,90, né, E a pessoa, não, mas tem um post aqui que está R$99,90, né, para você também ter essa noção e já se ligar nisso. Bom, vídeo de abertura de caixa, vou mostrar para vocês o que veio. Está recheado, não sei se vocês conseguem desolhar, eu tive que mudar aqui, ó, porque está bem pesadinha a caixa. Bom, um item, né, essas aqui foram duas unidades, a pessoa já se planejou, ela fez uma listinha de todos os presentes que ela gostaria, né, de presentear esse ano como agradecimento, amigo secreto, que tem bastante. Olha, essa caixa aqui com seis sabonetes, ela vem lacradinha, tá, então ela já está prontinha para a gente poder entregar para o nosso cliente. Só uma observação, ela é maleável, tá, ela não é aquelas embalagens mais consistentes como nós estamos acostumados a ver em outros produtos. Então, deste daqui, foram dois, tem dois kits aqui, é uma caixa cheirosa, tá, A linha Todo Dia, ela não costuma ser um cheiro, um exalo, um cheiro, tanto quanto essa daqui, gente. Essa caixa de Ecos. Na hora que eu abrir essa caixa, né, de todos os produtos, quem sobressai sempre, quando tem caixa de Ecos, é ela que sobressai, gente. Também veio lacradinha, ó, eu não vou abrir para vocês aqui, porque é tudo pedido de cliente, tá, também foram duas dessa caixa. Também é kit de Natal, pedido de cliente e também veio lacrado, tá, esse daqui é o trio de hidratantes do Essencial. Então, tem o UD, o Essencial, né, o normal e esse daqui é o Supreme, se eu não me engano, que ele costuma ser o roxinho, tá. Ó, mais um kit, tá, são todos os kits que eu não tinha mais no meu estoque. Algumas consultoras conseguem, né, porque tem o seu capital, tem o seu valor de investimento, ela consegue chegar agora no final do ano, fazer aqueles pedidos volumosos, que você vê lá 16 caixas que chegou e ela faz abertura de caixa, que tem aquele monte de volume e você olha, um dia eu quero ser dessa forma, né. Então, é como que eu sempre falo para vocês, para a gente conseguir ter um volume muito grande, nós temos que ter um valor de investimento, né, considerável, porque a maioria desses produtos, a Natura faz de duas formas, ou boleto à vista parcelado ou no cartão de crédito. Cartão de crédito, eu costumo falar que para quem não sabe usar, é uma bomba relógio, porque quando estoura faz aquele estrago, mas para quem consegue administrar bem as suas entradas, suas saídas, o seu caixa financeiro, ele acaba sendo assim um aliado muito grande por esta facilidade de parcelamento sem juros que a Natura faz para as consultoras. Mas aqui, é o que eu falo, eu não tenho o costume de deixar um volume muito grande de estoque, eu tenho estoque ainda de produto, né, que eu fiz da campanha Dia dos Namorados, Dia dos Pais, então essas são as oportunidades que a gente tem para poder movimentar esse estoque. Hoje, agora, Natal, são produtos exclusivos, que você não vai ver em outras campanhas, e talvez o ano que vem você também não vai ter, a Natura tem dessas, e tem aqueles produtos que ela sempre coloca, aquele kit que ela sempre coloca, que vale a pena. Neste caso aqui, como eu não fiz estoque, eu acabei, né, isso aqui é tudo de cliente, só teve um item que eu pedi, porque eu quero, né, fazer a, trabalhar nesse marketing, então eu preciso de um item para demonstração. Então é muito importante você ter essa, essa administração, não só dos pedidos, do seu planejamento de divulgação e também do seu financeiro. Porque se você faz um pedido muito grande para você conseguir, né, ter aquela, se você conseguir fazer aquele vídeo sensacional e depois você não dá conta de vender, porque chega agora, é muita correria, as pessoas querem tudo para ontem, e embora o espaço digital, ele está aí para ajudar a consultora, mas ela tem uma entrega de três a quatro dias, e dependendo do pedido, ele pode chegar até 16 dias, se for na modalidade agendada, tá? Então ficar esperto nisso, agora é o momento de você ter o estoque, para você ter a venda ali, na hora que a pessoa quer. Mas se você ainda não tem essa condição, não coloque o peço pelas mãos, vamos devagarzinho, a gente ainda tem bastante tempo ainda para a gente se planejar, para ter o estoque, para naquela semana de Natal, todo mundo fervoroso para querer comprar, você joga a desculpa, olha, não tem fila, eu entrego na sua casa, você não precisa pagar esse acionamento do shopping, então são argumentos que aos poucos você vai tendo, né, para você conseguir gerar aquele estoque que você tem de campanhas anteriores, tá? Então, gente, muita consciência na hora de vocês forem fazer o pedido, justamente por isso, porque na hora que vocês começam a atrasar boleto, ou não conseguem passar o cartão de crédito, vira uma bola de neve sem volta. Então, bastante consciência nisso. É como eu falei, esse pedido aqui é só um pedido de cliente, então vou fazer a abertura agora para vocês, vou fazer a foto, vou começar agora, depois de fazer essas etapas, né, de captar as imagens próprias para fazer divulgação no Instagram, no Facebook, no meu WhatsApp, eu vou fazer, né, comunicar as pessoas, fazer a higienização correta dos produtos, embalar tudo bonitinho, combinar com ela a entrega, porque tem uma aqui que ela só quer que eu entregue no mês que vem. Então, não vale a pena eu montar o kit agora, vou deixar reservadinho, já está tudo certinho, então agora é a hora do planejamento de entrega, entregar, né, agora com o Natura Pay, tem a campanha fantástica aí para a gente, então tem toda uma concretização de todas as ações que a Natura faz para a gente, tá? Bom, mas já estou falando de mais, abertura de caixa e vamos para mais kits. Esses aqui são kits que tinha no catálogo anterior, né, mas eu não tinha o pedido dele, é o SEV, esse é o segundo kit que eu vendo dele, esse daqui é muito gostoso, ele é de amêndoas e canela, esse kit vem o óleo, vem o creme e vem os dois sabonetes, tá? É um kit muito gostoso, ele é suave, porém linha SEV, para quem conhece, é um cheiro bem acentuado, tá? Então, para quem gosta desse cheiro, né, de canela, de amêndoa, é uma delícia, mas não é todo mundo que é apaixonado por SEV, eu tenho cliente aqui que fala que não gosta justamente pelo cheiro ser muito forte, eu tenho clientes que quando vê promoção de SEV, já garante o seu regular, o seu refil, porque não pode ficar sem, tá? Bom, é, bom, vou primeiro dos kits, aí depois eu falo dos outros itens. Também kit essencial exclusivo, esse daqui é o hidratante, e esse daqui é a miniatura do perfume, tá? Uma dica para vocês, para quem, né, gosta e tem boa saída de perfumaria, uma boa você ter essas miniaturas aqui, além das amostras que tem, que isso acaba indo para o cliente, mas caso alguém venha até você para perguntar, ah, você tem esse perfume e tal, porque às vezes a pessoa quer testar nela, né, porque tem essa necessidade, né, de ver como você fica, como você se sente, uma boa são os perfumes de 25ml, para você ter no seu estoque, ou as amostras, né, deixe uma para você reservado, e sempre, né, faça a divulgação nas entregas, para aquelas pessoas que gostam daquele tipo de perfume, e isso você acaba sabendo através da sua consultoria, do seu bate-papo com ela, você vai ali aos poucos, né, conduzindo a conversa para você entender qual é o perfil dela, do que ela realmente gosta, e você acaba descobrindo e fica mais fácil você colocar uma amostra para ela, e ela, Ariana, lembra aquela amostra que você colocou para mim? Então, eu quero um perfume daquele, já aconteceu isso comigo, e é o que eu sempre coloco aqui, o que dá certo para mim, eu faço a divulgação para vocês, né, sempre deixo muito aberta a questão de sugestão, de crítica, de elogio, porque assim a gente cresce, e todo mundo crescendo, a gente, né, consegue atingir, deixar as pessoas mais bonitas, que é essa a intenção de venda de cosméticos, vender bem-estar, vender aquela sensação de autoestima, daquela mulher que não costumava passar um batonzinho, e aos poucos ela vai se sentindo melhor com um batom, com um rímel, com uma sombra, com até mesmo a rotina de autocuidado, aos poucos ela vai se amando cada dia a mais, e isso é muito gratificante quando a gente tem esse feedback, tá? Bom, pedido, deixa eu ver o que é mais, tem um trio de todo dia, esse daqui é a acerola e hibisco, então ele tem o creme para o corpo, esse é o sabonete líquido, esse é o creme hidratante, e esse daqui é o esfoliante para o corpo, tá? Ele também é presente de Natal, você pode ver que a maioria desse pedido, não tem aqueles pedidões de valores altos, 150, 190, 250, né? São produtos, os valores dos kits mais acessíveis, são já para aquelas pessoas que se planejaram, e olha, não, esse ano eu vou dar um presente para a fulana, para a beltrana, para a ciclana, então já deixa já tudo reservadinho, você já faz o seu planejamento financeiro, para você não se apertar, e também a gente, né? Receber esse item com antecedência, esse pedido demorou 6 dias para chegar aqui, geralmente leva em torno de 2 a 3 dias, e até o entregador falou, a Ana, está tendo muita demanda, então a gente não está dando conta, e é o que eu falo para o pessoal, não deixem para comprar na última hora, porque pode ser, ter falta de estoque, pode não acontecer a entrega no dia previsto, por conta de contratempo, você tem a questão de clima, choveu, é muito complicado deixar as coisas para a última hora, então o planejamento ele é fundamental, não só na logística, quanto também no financeiro, para você também não se apertar, tá? Bom, esse daqui, kit, agora vamos para outro kit, que é da linha Todo Dia, tá? Esse daqui é da linha de algodão, esse é o creme, aquela versão de 200ml, e vem um sabonete, tá? A linha de algodão, para quem tem dúvida, é uma das linhas mais vendidas, de todo dia, de Natura, tá? Segundo item, tá cereja e avelã, então é uma aposta super garantida de sucesso, tá? Se você está na dúvida, de olha, eu sei que todo ano, né, no escritório, tem amigo secreto, e a maioria é mulher, então, você já pode garantir, que é sucesso, né, todo mundo gosta, o cheirinho é muito gostoso, tá? Esse também é kit de Natal, e outro kit, a Natura, ela fez também, pensando nos pequenininhos, né, então, para aquela mamãe que está esperando, o seu primeiro bebê, né, a Natura também pensou nesse momento, esse daqui é o roxinho, né, ele tem ação mais calmante, é diferente da versão verde, tem a laranjinha também, que é mais frescor, então, essa daqui é uma rotina mais calmante, esse aqui é o sabonete, com saboneteira roxinha, super graciosa, essa aqui é a colônia, tá, de 100ml, e tem aqui o hidratante, tá? Esses daqui, eu até agora não vi refil, somente o refil do verdinho, tá? É um kit que sai bastante, esse é um kit que sai o ano inteiro, né, não é exclusivo, só de Natal, mas vale a pena você ter sempre no estoque, por conta disso, porque é uma oportunidade que você tem para adquirir, um valor promocional, né, de Natal, mas que você consegue vender ele ao longo do ano, tá? Bom, agora, acabou a questão dos kits, agora vamos para os itens que estavam promocionados na revista, e que foi pedido, patauá, esse daqui, é um item, né, tanto o shampoo, quanto o condicionador, é um item que eu tenho que ter sempre no meu estoque, né, ele estava num valor promocional, eu tinha acabado o meu estoque, esse daqui eu pedi para, é, porque foi pedido de cliente, mas no segundo pedido que eu vou fazer agora, já vai fazer a reposição do meu, do meu estoque, então, com a venda, né, com a entrega, o recebimento de todo esse pedido, eu vou conseguir pagar o boleto, né, dele, o meu lucro, parte, é o meu salário, é a minha gratificação, pelo meu esforço, e parte, eu separo, para reserva, para casa, aquele cliente que, ah, posso pagar depois? Pode, eu entrego para você no dia que você me pagar, então, aquele item que fica ali reservado, independente disso, você tem que pagar o boleto, e também é valor para reinvestimento, então, eu vou comprar mais refil dele, para ter no meu estoque, quando houver a venda, eu vendo no valor da revista, o valor de revista é um valor de sugestão de venda, então, você pode colocar o preço que você quiser, né, e aí, eu vou ter o meu lucro ali, porque parte disso já está garantido na minha reserva de segurança, e esse, ó, mais uma caixinha de Ecos, é um, gente, vocês não têm ideia do cheiro, eu acho que, é uma delícia isso aqui, olha só, esse daqui, vou abrir aqui para vocês verem, tá, ele vem particionado assim, ele tem a, esse aqui é o de sabonete, de, castanha, andiroba, buriti e pitanga, olha só, gente, vocês conseguem ver? Esse aqui é o esfoliante, olha, o tamanho, é um tamanho grande, não é um tamanho pititico, tá, esse daqui, olha só para vocês verem, esse aqui já é o de andiroba, tá, é conhecido como a, essa parte de sabonetes da natura, é saboaria que fala, né, que tem todo um cuidado, desde a extração da semente, do óleo, preocupação com a floresta, com as famílias que participam dessa colheita, de toda essa cadeia, é muito linda, é muito interessante participar, né, adquirindo o produto, e o site da natura tem toda a transparência de como isso é feito, né, mas nós usamos recursos da natureza, mas nós mantemos a natureza em pé, que é fundamental, não é só você querer, né, é você respeitar todo o ciclo, então tem produtos que ele é sazonal justamente por conta da particularidade da sua matéria-prima, então isso é muito interessante, e sem falar que é excelente qualidade, gente, eu não, eu sou suspeita pra poder falar, né, bom, outro item, que tava em promoção, e eu venho no meu Instagram falando muito sobre cronos ultimamente, tinha, teve no último ciclo, teve imbatível de cronos, do creme noturno, creme diúdo, e olha, tanto fica falando, gente, as pessoas acabam, nossa, eu quero saber, então esse daqui é o Serum Intensivo Pro Firmeza, tá num valor de 80 reais de revista, tá, é um valor acessível, pra quem gosta de rotina de cuidado, teve aí o lançamento também do Super Serum, também teve promoção dele, pra quem comprou, consegue agora revender num valor de revista mais cheio, aumenta sua lucratividade, mas esse daqui é o interessante, é justamente isso, é, você, falar, você, mostrar no Instagram, no Facebook, até mesmo no seu dia a dia, olha, gente, mostrar pras pessoas como usa, qual é a rotina, né, a forma adequada de você guardar o produto, então, tudo isso vai mostrando transparência, e você vai mostrando que é possível pra todo mundo, né, aquela, tem aquela rotina de cuidado, nossa, a gente pensava que era só atriz de novela que tinha aquilo, não, gente, todo mundo pode ter, né, todo mundo pode se cuidar, então, é uma forma de você usar o produto, você ser sua garota propaganda, né, do seu negócio, e também, né, com benefício que você vai cuidar, vai ficar com a pele mais jovem, então, esse daqui é fruto também de divulgação, então, o que eu falo, gente, é sempre, às vezes, ai, nossa, virou blogueirinha, não, gente, eu sou, faço marketing da minha empresa, querendo ou não, você é uma empresa, você compra a sua matéria-prima, seus produtos, você faz a divulgação, que é a parte de marketing, você faz a logística, que é a parte de desentregas, você faz financeiro, que é entrada de dinheiro, e pagamento de boleto, é pagamento de fornecedor, você manda fazer um, uma, uma tag diferente, agora para Natal, então, tudo você gera praticamente uma empresa, né, então, com o planejamento, você vai crescendo, e daqui a pouco você, olha, eu preciso de mais ajudas, né, eu preciso terceirizar a minha entrega, chega agora dezembro, que a gente não dá conta de fazer tudo, então, você pode fazer uma parceria, faz parceria com, né, com outras empresas, no sentido de salão de cabeleireiro, que a gente pode, né, fazer a nossa divulgação, sem a cartilha nos afetar, então, muito se fala, né, da proibição da Natura, de venda, mas também aquilo, é um acordo que, quando você entra na Natura, você fica sabendo do que é, né, e é acordo, acordo é acordo, tem seus benefícios, tem suas restrições, mas, é papo pra outro momento, tá, bom, aí, também, promocionado, é, tinha, sabonete líquido em gel, você comprava regular, vinha um refil, tá, ele é muito cheiroso, muito gostoso, tá, e pedido de cliente, e tinha uma, eu tenho uma cliente, que ela me pediu, Arianna, eu quero um lápis preto, pra olhos, eu, tá, é, você já usou algum, você conhece, pra, né, pra você tentar entender, qual é a dinâmica, né, dela, se ela tem frequência de usar, um, 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 um produto de maquiagem, então, porque na Natura, hoje, existem duas linhas, pra maquiagem, una, e faces, valores, né, são diferentes, porém, né, a una entrega muita qualidade, muita tecnologia, quanto faces, entrega muita versatilidade, então, conversando, entendendo a necessidade dela, a gente chegou, num conceito de faces, esse daqui é o lápis, preto, para olhos, porque ela, mostrei delineador, mostrei caneta, todas as produtos, né, voltado, né, pra maquiagem, e ela, não, Ariana, eu quero o lápis, lápis mesmo, né, e o apontador também, né, e o apontador, eu tinha comigo na minha necessaire, não, no momento, eu falei assim, olha, eu tenho esse, olha só, vê se você gosta, ela, Ariana, ainda não é o que eu quero, tudo bem, ela ficou com o lápis, o lápis chegou, né, é, ele aqui, ele não é bem lacrado, então, eu posso mostrar pra vocês, o lápis, tá, essa linha agora de faces, ela vem, né, modificada, porque muitas coisas, ela aderiu de aquarela, que era uma linha que acabou, muito boa, por sinal, então, parte da linha aquarela foi pra faces, né, foi incrementada em faces, e parte foi adicionada pra una, e aí, pra finalizar, não, finalizar ainda não, vamos pro, pro meu outro pedido, que eu falei pra vocês, que só teve um item que eu pedi, que era pra mim, que é, creme de mão, não, não é creme de mão, é polpa hidratante, olha só pra vocês verem a diferença, de quando, às vezes, a forma que você fala, você denigra, ah não, é só um creme de mão, não, é uma polpa hidratante, que ela vai cuidar da sua mão, ela vai deixar a sua mão mais suave, fora o perfume que fica, olha só, e legal que essa embalagem, ela vira um penduricário de, de árvores de natal, tá, o preço, gente, é o, é o creme de 75 gramas, se você for ver o preço dele na revista normal, você não fala que você pagou 24 reais nisso daqui, gente, mas não fala, não fala, 24 reais, você não paga nem o de 45 gramas, no valor regular, tá, então, tava num valor muito bom, e ó, tenho dois pedidos de cliente, e esse um aqui, vai ficar pra mim, pra eu poder fazer, a minha divulgação, pra eu ter, né, a minha, a minha árvore enfeitada, tá, pra quem usa árvore, ó, eu já puxei o ganchinho aqui, vou colocar, e fechou, viu, gente, muito prático, hoje em dia, as embalagens que a Natura vem fazendo, desenvolvendo, né, pra presentes, tá muito prático, se você tem alguma dúvida, de algum, alguma embalagem de presente, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, que alguns vídeos eu consegui montar a caixa, fazer um passo a passo diferente, do que tem a instrução, mas às vezes a gente vendo como o outro faz, uma dica aqui, uma dica ali, acaba, né, dando mais ideia, mais espaço pra nossa criatividade. Bom, por eu ter feito, né, esse pedido de, foram mais de 80 pontos de presentes, né, a Natura tem a estratégia dela de Natal, então, de acordo com o seu nível, semente, bronze, prata, ouro, diamante, você tem uma, 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 uma pontuação, né, que você é estimulada a alcançar, então, pra cada etapa de venda de produtos de Natal, tem isso com o dia das mães, dia dos pais, namorados e Natal. Você tem essa, você tem essa estimulação, né, de vendas. Eu, eu tenho, tive direito, né, desse, eu escolhi o caiaque Aero, Aventura, esse é um Del Corporal, eu já tenho um perfume aqui da, de outra campanha, que a gente pegou pela Imbatível, então, ele agora vai compor esse meu kit, vai aumentar o meu valor, de lucro, porque, como eu ganhei, ele praticamente é 100% de lucro, fora do perfume, a embalagem, tudo bonitinho, e a gente acaba ganhando mais. Bom, agora sim, é, como eu falei pra vocês, né, sempre falo pra vocês, treinamento gera amostras, e além do conhecimento, né, esse pedido não teve, eu não vou querer pra ver, tá, mas, no próximo, eu quero adquirir o meu caderno, né, já pensando no meu ano que vem, porque eu gosto muito de agenda, eu gosto de escrever, então, é um item que eu sempre, né, almejo, junto com lápis, com estojinho bonitinho, já pensando agora, né, no próximo ciclo, no próximo ano, que as crianças vão pra escola, então, é bom você ter esse material em estoque, a gente sempre tem que pensar além, a gente não é pensar no próximo feriado, não, o próximo feriado já tá aqui, a gente sempre tem que pensar, mais pra frente, pra gente se planejar, é o que eu falei aqui, a Natura começa a trabalhar os kits de Natal, lá em meados de agosto, setembro, olha só, o Natal é em dezembro, por quê? Porque ela sabe que tem gente que gosta de se planejar, então, aquela pessoa que fala, posso pagar em quatro vezes? pode, você vem pagando, né, certinho, e tem aquelas pessoas que deixa tudo pra última hora, então, essas amostras, vieram só perfumes femininos, então, essas amostras vão, né, ser destinados agora, naquela intenção de captar o produto que eu tenho aqui em estoque, tá, vieram luna radiante, que eu tenho ele aqui, e o I lia cedo, tá, então, também tenho aqui em estoque. Bom, gente, o pedido é esse, foi um pedido grandinho, tinha bastante coisa pra falar, eu espero fazer mais um pedido pra vocês, e a gente poder conversar mais sobre a estratégia, porque se deixar, eu vou ficar falando, gosto muito de compartilhar conhecimento com vocês, né, assim também, adquirir conhecimento, então, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma crítica, algum elogio pra poder falar, vocês podem entrar em contato comigo, tanto aqui pelo YouTube, ou pelo Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês, tá, vou ser eternamente grato, por toda essa atenção, pra você que assistiu o vídeo até agora, aquele joinha pra ajudar o nosso engajamento, e se você ainda não se inscreveu, se é a primeira vez que você vê esse vídeo, se inscreve aqui no canal, que toda abertura de caixa, eu vou mostrando os produtos, vou dando algumas dicas, né, do dia a dia de vida de consultora, lá no Instagram tem a minha rotina de mãe, de esposa, de outros trabalhos que eu tenho, então, é sempre um prazer enorme poder fazer essa integração com vocês, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.